Fala galera chegando com as primeiras informações nesta quarta-feira é o último dia de folga para os jogadores do Cruzeiro a partir de amanhã pensamento total no duelo contra o Fortaleza na outra quarta-feira no Mineirão a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro o que vem pela frente a sequência do Cruzeiro os preparativos começando então amanhã venda de ingressos para o duelo contra o Fortaleza Cruzeiro já trabalhando para fazer a divulgação os últimos detalhes desta venda a expectativa claro é de colocar um grande público no Mineirão depois vai atuar no Independência CBF deve definir os jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1 Cruzeiro contra o Corinthians melhor time do campeonato tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal vamos lá pessoal antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar aí no joinha curtir o vídeo você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo agradecendo todo mundo aí pela audiência na live de ontem com o Thiago Valu Emerson Araújo a Amanda Buru enfim muito assunto que a gente debateu para quem quiser acompanhar tem aí falando sobre o momento do Cruzeiro só Cruzeiro em pauta vários assuntos importantes e a gente debatendo aqui no canal canal de oferecimento de KTO.com na hora de apostar se divertir de palpitar KTO.com utilize o cupom SAMUEL você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito como eu moro aqui perto do aeroporto da Pampulha passando helicóptero aí esse barulho ao fundo o Cruzeiro com o último dia de folga hoje a retomada dos trabalhos amanhã aí serão treinamentos até o duelo contra o Fortaleza na outra quarta-feira vamos aguardar como será esta reapresentação na manhã desta quinta-feira aí o Pepa tem quinta, sexta, sábado, domingo segunda, terça, seis dias de treinos claro que cada jogador está aproveitando aí este momento de folga fazendo a sua atividade ou com o personal ou ali um trabalho específico tudo isso sendo monitorado pelo departamento do Cruzeiro preparação física, comissão do Pepa é uma folga mas tem que controlar todo mundo sabe como funciona o futebol não dá para fazer nenhuma loucura aí quando se tem um período de folga então por isso a comissão técnica concedeu este benefício vamos dizer assim a todos os jogadores para aproveitar a família para todo mundo se recuperar para o Cruzeiro voltar contra o Fortaleza e voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro é um jejum que já incomoda quatro jogos sem vencer na Série A são duas derrotas e dois empates as derrotas para Cuiabá e para Atlético e os dois empates com Flamengo e com a equipe do Bahia então Cruzeiro já na hora de voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e neste retorno vamos aguardar como estará Fernando Henrique todo mundo na expectativa de que o Fernando Henrique possa intensificar ainda mais os treinos e ser relacionado pelo técnico Pepa aí é com a comissão técnica do português até a semana que vem o Cruzeiro trabalhando para divulgar a venda de ingressos para este jogo que será no Mineirão capacidade máxima liberada vamos aguardar aí os preços para que o Cruzeiro possa colocar um grande público e superar gramado ruim que talvez até melhore com algum tratamento aí que possa acontecer já que não tem show no final de semana e o Cruzeiro tentando então voltar a vencer no Campeonato Brasileiro contra o bom time do Fortaleza aliás, os dois estão ali com a mesma pontuação 14 pontos para cada na tabela da Série A para a gente fechar, futebol feminino aguardando a definição da CBF para saber onde será o primeiro jogo das quartas de final Cruzeiro joga contra o Corinthians duas partidas e de volta e uma missão muito difícil pela frente mas as cabulosas já fizeram aí um grande feito que é a classificação pela primeira vez a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino a um tá falado pessoal um abraço até a próxima vamo que vamo e aí Obrigado.